Opa! E aí pessoal, fênis falando, sejam bem-vindos no vídeo de GOAT SIMULATOR! E dessa vez nós estamos aqui mais uma vez no GOAT SIMULATOR para mostrar mais mods pra vocês, né? Porque mods é a vida. Então vamos lá, o último que nós mostramos foi daquele maluco lá que era da Ave Maria, isso mesmo, Ave Maria é muito bom. Agora nós vamos testar alguns mapas que eu tenho aqui, ó. O primeiro vai ser este daqui, ó. Mega Goat Jump Beta 1.5. Esse é bom, esse é bom. Eu garanto pra vocês que esse é bom porque eu já testei. Olha só, nós viemos aqui e nós estamos num castelo. O que esse castelo tem a ver? Porque tem um canhão aqui e um homem. Esse homem é o capo. O capo, ele é um homem muito inteligente. O capo mostra pra gente essa linda rampa. E eu vou mostrar pra vocês o que essa rampa tem. Nada, ela não tem nada. Você tem que entrar nesse canhão e voar o mais longe possível. Vou mostrar pra vocês agora, olha só. Entramos, pulamos e saímos voando o mais longe possível. É, agora eu fui bem mal, né? O que acontece quando a gente vai mal? A gente clica Ask e Respawn. Porque a gente nasce aqui e voltamos pra cá. Vamos, capo. Agora a gente consegue. Vamos lá. Solta aqui. Meu Deus do céu, eu sou muito burro. Calma. Vamos. Não. Não. Eu perdi a prática. Aí, agora foi. Agora foi. Nós voamos e passamos por esse lugar aqui onde temos vários números. E nós... Meu Deus do céu, a gente fez muito. Caraca. Bom, como vocês viram, eu tenho aqui uma tabela que é da distância que a gente consegue chegar. E a gente chegou no... No... É, ali falou um milhão, mas não foi um milhão, né? Foi além do milhão. O que a gente ganha cinco milhões de pontos. Aí tem aqui, ó. Um milhão, setecentos e cinquenta mil, quinhentos mil, duzentos e cinquenta mil, cem mil, setenta e cinco mil, cinquenta mil, vinte e cinco mil, mil, dez mil, aliás, eu acho, né? Sete mil e quinhentos, cinco mil, dois mil e quinhentos, mil e por aí vai, né? E esse daqui é muito da hora pra você ficar fazendo. Só que é fácil. É fácil porque eu já consegui várias vezes jogar com o canhão lá além do um milhão, né? Não é muito difícil. Porque eu já tentei. E se caso você queira voltar sem o respawn, que é muito mais fácil e mais rápido, você vem por aqui, ó. Pula aqui dentro e vai no canhão. E também é assim mais divertido do que o respawn. E aí quando você vem aqui, você pode tentar bater no capo, ó. Ai! Vai, capo! No capo! Aê! Aí que você faz isso com o capo. O que que você faz com o capo? Você bota ele dentro do canhão. Por quê? Porque eu não sei, eu nunca fiz isso. Eu acho que deve ser uma coisa muito legal de se fazer. Vem cá, capo. Meu Deus, não vai dar pra botar ele lá dentro, né? Aê! Vai, capo! Divirta-se! Não! Tava tão perto! Ele tava dentro do negócio. Agora quer ver que nunca mais eu vou conseguir botar ele. Ó, botei. Veja só. É uma coisa muito difícil mesmo botar o capo ali. Meu Deus do céu! Cadê? Ele saiu voando. Ali ele! Vamos caçar o capo! Não! Capo, cadê você, capo? Ali! Onde? Onde está o capo? Oh, meu Deus, não acredito. Nós perdemos o capo. Minha gente, nós perdemos o capo de vista. É triste avisar vocês, mas o capo, eu acho que faleceu. Minha gente, uma tristeza mesmo para todos nós, não é mesmo? Aqui temos também uma pista de skate. Onde nós podemos brincar um pouquinho na pista de skate. Olha só. Nós vamos... E... Vum! Uou! Flip turbo capado, 32. Meu Deus do céu! Eu sou muito bom. Olha só. Vou dar um twist. 32, 97, 37, 34. Agora vou dar um climbo aqui. Uns maus agora pela madeira. Agora eu driblei todo mundo. E passei para cá. Agora estou jogando vôlei. Fiz um ace. E agora eu vou cortar... Esse é do outro? Não, esse é do tênis, né? Nossa, como estou boa. Não, estou muito confuso. Esquece. Esquece tudo que eu falei. Pense apenas na beleza de uma flor. Tá, vamos ver o que mais tem aqui. Porque não é só isso que eu preparei para esse vídeo. Vamos ver. Olha só. Temos mais coisa para esse vídeo. Porque esse mapa, ele é legal. Mas não é só isso que nós temos para hoje. Porque nós temos aqui o Custom Game. E nós temos Space Gaste. O que é Space Gaste? Gaste? Nada. Não é absolutamente nada. É apenas um mapa ridículo. Onde nós temos uma nave. Vocês veem aqui a nave. E nós temos isso. Esse é o mundo. Onde nós temos esse sol gigante. Que na verdade eu nunca fui para ele. Eu já fui para esse outro aqui atrás. Mas eu nunca fui para esse daqui. Então eu vou para ele. E a gente tem vários trampolins embaixo da gente. Por quê? Não faço a mínima ideia. Agora eu vou entrar no sol e... Nada acontece. Tá, esse mapa é só isso. Não tem nada. Vamos sair dele. Agora sim vocês vão presenciar o maior feito na história do Goat Simulator. Vejam só. É o Goat Pinball. O Goat Pinball é um pinball no Goat Simulator. No qual nós mexemos a seta para cima para jogar a cabra. Que é a bolinha no caso. E ela passa pelo lugar aqui de pinball. Joga para cima, por favor. E ela ficou presa ali. Olha que beleza. Ela ficou presa. Fantástico. Vamos dar um respawn nela aqui. E ela volta para... Não, ela não volta para cá. Vamos dar um restart. Olha, eu quero deixar claro que isso não tinha acontecido antes. E eu não sei por que aconteceu. E eu não sei por que eu voltei para esse mundo. Vamos voltar lá para o pinball. Vamos lá, pinball. Vai. Olha só. A cabra... Cabra, cadê você, cabra? A cabra sumiu. Meu Deus do céu. O que está acontecendo? Que esse pinball não está funcionando. Agora eu tenho fé que vai funcionar essa organização de pinball. Vamos lá. Vai, cabra. Ela foi. Ela bateu ali. Não. Não vai aí de novo, não. Cabra, não. Isso. Funcionou. Meu Deus do céu. Aí com o direito a gente levanta a gozinha do direito. E o esquerdo a gente levanta o da esquerda. E aí a gente joga pinball com a cabra ali, ó. A cabra ela é meio gorda, né? Vocês podem ver. E a gente joga pinball com ela normal e tenta fazer o máximo de pontos possível. Olha lá. Eu vou falar para vocês que eu sou profissional nisso daqui. Eu nunca perdi na minha vida esse pinball. Nunca. Porque eu sou muito bom, né? Eu, vocês sabem que o Fênix foi campeão de pinball profissional em 1934. Foi um ano memorável na minha vida. Na verdade não foi em 1934, não. Foi em 1978. Foi um ano memorável na minha vida. Eu confundo as vezes. Porque 1934 foi quando eu fui campeão de golfe aquático. Então essas coisas, essas confusões acontecem na minha cabeça. Mas me desculpem, não foi isso. Foi pinball mesmo. Em 70 e quanto que eu tinha dito? Aquilo ali. Isso aí. Acabei de perder agora. Agora nós vamos terminar o vídeo por aqui, galera. É isso aí que eu queria mostrar para vocês de Gold Simulator. Se vocês gostaram, deixem o gostei aí embaixo. E o favorito, é claro. Porque isso ajuda bastante. Mas principalmente, mande para os seus amigos esse vídeo. Porque isso é o que mais nos ajuda. E agora vamos tentar fazer o mais longe possível. Vamos lá. Vai. Eu acho que eu não vou muito longe agora. Na verdade eu acho que eu vou bem pouco longe. Eu vou muito mal. Caraca, foi a pior da minha vida. Eu não consegui nem chegar lá no lugar. Meu Deus, eu realmente fui muito mal. Então é isso, galera. Espero mesmo que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo de... Gold Simulator! Falou! Falou!